Maçom, energia solar, como a gente conhece, como que é? Deixe o sol pagar sua conta. Por que, né? Já vamos começar falando isso. Por que deixe o sol pagar a sua conta? Quanto mais sol, melhor é. O que que acontece? Pra quem ainda nunca nos assistiu, né? É assim, Solange, o sol, o ano, na verdade, são 12 meses, né? Muito maior. Chega a aumentar 15, 20, até 30% no verão. Então, vamos entrar no verão. Agora é a hora melhor pra gente instalar um sistema solar. Por quê? Porque vai aproveitar 100% da irradiação solar, você entendeu? Então, assim, pra todo mundo que tá nos assistindo, agora é a hora. Ah, quer dizer que no inverno não é a hora? Sim, também é a hora. Só que a irradiação solar é menor, então produz menos. Agora, no verão, ela produz mais. Quando fecha uma média anual, que a gente tem uma média real do cliente. Mas agora, no verão, é maior. 15, 20, até 30% maior de irradiação solar. Então, a hora é agora. Vamos instalar energia solar? Chegou a hora. Não tem como mais correr. Por quê? Porque o verão se produz mais energia. Entendeu? Por quê? Porque a irradiação é maior. A irradiação solar, entendeu? E como funciona, por exemplo, eu quero colocar na minha casa, no meu estabelecimento, tem placas, tem quantidade de placas, tem posição de sol. Nós já falamos isso, mas eu acho que é muito importante a gente bater nessa tecla. Na verdade, é assim, Solange. O primeiro passo é a gente montar um projeto em cima da conta de energia do cliente. Lá tem um resumo, um histórico do ano completo, do último ano, quanto o cliente gastou. A gente vai pegar esse resumo. Tem mês que é mais, tem mês que é menos. No verão, o cliente acaba gastando um pouquinho mais por conta dos ar-condicionados, entendeu? No inverno, gasta um pouquinho menos. Mas depois ele tem o chuveiro, que no inverno ele acaba gastando um pouquinho. Enfim, a gente pega um resumo dos últimos 12, 13 meses e monta o projeto para o cliente. Esse é o primeiro passo. O cliente vai ver lá, ó, deu tantas placas, um inversor de potência tal e vai lá, tem um custo, tem um valor. Depois o cliente gostou desse valor, que vai ter o número das parcelas, tudo certinho no banco. O segundo passo é a gente fazer uma visita técnica na casa do cliente. Essa visita técnica, a gente vê o quê? Ver o telhado, ver se ele suporta as placas, porque hoje em dia tem telhado muito antigo. E aí a gente não consegue. É perigoso quebrar, cair. Teve um caso recente agora de uma igreja. Caiu todas as placas depois de uma semana, matou duas pessoas. Então, assim, é muito... Eu até, desculpa te interromper, não foi citado na hora do jornal lá, mas a hora que eu vi, eu vi muita placa no chão. Pesa, né, Ricardo? Tem a ver, não tem? Solange, você não acredita. Eu fui ver a notícia, tinha quatro toneladas de placa em cima do telhado. E não fizeram nenhuma análise técnica, não levou um engenheiro estrutural. Amassou energia solar, a gente tem um engenheiro estrutural dentro da empresa. Que vai fazer o quê? Pô, a gente viu que o telhado é antigo. Tem que levar um engenheiro estrutural. Ele que vai dar um ok ou não pra gente instalar. E se precisar fazer, faz um reforço. Ou se vai precisar trocar, troca. Eu prefiro perder a venda do que eu vender o dia e amanhã. Graças a Deus, a gente não tem problema com isso. Em todos esses anos que estamos na empresa, a gente não tem problema com isso aí. Porque a gente faz certo. Agora, você pega assim, um telhado novo. Não, beleza. Deu tudo certo. O segundo passo, a gente vai fazer uma análise do telhado do cliente. O padrão de entrada do cliente é importante. Porque, de repente, ele tem um padrão muito pequeno. Um padrão, um A1, um exemplo. Que é um residencial normal. E ele quer colocar um pouquinho mais de energia. Não vai aguentar o padrão dele. O que ele tem que fazer? Pedir aumento de carga. Mas isso é fácil. Nós aqui da Maçom, a gente tem uma equipe que é especializada em fazer padrão de entrada. Então, ele vai aumentar o cabeamento. A gente vai ligar na CPFL. Vai pedir o aumento de carga. Vai trocar os disjuntores. Vai trocar o cabeamento. O cliente não precisa se preocupar com nada. Ou não precisa fazer o aumento de carga. Então, o primeiro passo. Telhado. O segundo passo. O padrão de entrada do cliente. Ver se vai suportar aquela energia que a gente vai produzir e jogar para a rede. Pronto. Fez isso aí. O terceiro passo é o quê? Pagamento. Comprar material. E instalação. Você entendeu? Fez a instalação. A partir de que acabou o momento da instalação. Manda as fotos para a CPFL. E pede o final da homologação. Mais uns 15 dias. Está liberado produzindo a sua própria energia. E já homologado na concessionária. Entendeu? É isso. É o nosso processo. Então, fica a dica para você. Olha lá. Vocês viram o perigo que aconteceu aí. Me chamou a atenção. Então, fazia uma semana que tinham colocado aquelas placas. Pouco tempo. Eu vi na reportagem seis dias. Se eu não me engano. Fazia recentemente. E o telhado da igreja não aguentou. Eu instalei aqui em Jau em várias igrejas. Santo Antônio. Benedito. Algumas igrejas evangélicas. Bola de neve. Vento do avivamento. Só que assim. São telhados novos. Então, a gente nem precisou fazer uma visita com engenheiro estrutural. Agora, quando a gente percebe. Pô. Telhado muito antigo. Quantos anos? Vinte, trinta, quarenta anos. Matou duas pessoas. É perigoso. É muito sério. Então, a maçã energia solar preza muito por isso. Você entendeu? Casa nova. Tudo novo. Vai rápido. Casa antiga. Telhado antigo. Telha. Madeiramento. Cara, tem que ter engenheiro estrutural para cuidar disso. Entendeu? Aconteceu com a minha casa. Eles mesmos falaram. Minha casa é antiga. Então, não era assim. Colocando. Então, isso é muito importante. E é só entrar em contato. Vocês vão até a casa da pessoa. Hoje, a gente tem as redes sociais. A gente tem os consultores para a rua. Atendendo na rua. Mas pode ligar na empresa. Que a empresa indica um dos nossos consultores. E ele vai apresentar o projeto. Vai explicar como é. Como que funciona. O que tem que ser feito. Você entendeu? Forma de pagamento. Tudo. Tudo que precisa ser feito. A gente tem os consultores na rua. E tem os consultores internos. São os vendedores internos. Que fazem um pré-atendimento. Você entendeu? Então, fica a dica para você aí. Deixa eu só pagar a tua conta aqui. Com uma ação. Energia solar. Tchau. 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 Tchau.